Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto, eu nunca aparecia no canal para resolver as questões, agora com um novo formato, que não aparece em só as minhas mãos, a gente vai resolver muita questão, muita coisa legal. Espero que você esteja gostando desse novo formato, e essa questão é uma questão que foi feita pela Unesp em 2020, antes da quarentena, agora vamos respeitar tudo isso, que daqui a pouco tudo se normaliza e aproveita para estudar, para colocar seus estudos em dia, eu estou junto com você, para conseguir passar mais tempo a aprender matemática, raciocinológico e tudo mais. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no Youtube, lá no site Matemáticas também, e clica aqui na playlist, errei, acho que está aqui, clica aqui na playlist, não sei, é para cá ou para cá, sei lá, clica na playlist que tem todas essas questões que estão sendo colocadas aí ao longo, como eu estou resolvendo, certo? Então, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, mas tenta mesmo, é uma questão bem legal, e aí depois você acompanha a resolução comigo, beleza? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos já ler o enunciado, para você ver que ela é bem tranquila, mas tem que ter calma, porque tem muito dado para a gente resolver, certo? Então aqui, o total de R$17.640 será dividido entre Ana, Raul e Ivo, Raul receberá R$250 a mais, que é a quarta parte do valor que Ana receberá, e Ivo receberá R$600 a menos, que o triplo do valor que Raul receberá. Nessa divisão, o valor que Ana receberá é, bom, vamos logo de cara pegar aqui, o valor que Ana receberá, vou grifar de outra cor, é a pergunta do problema, o valor que Ana receberá, pronto. Essa é a pergunta do problema, o mais importante para a gente não se perder, está aqui, é o valor de A, que você vai ver que a gente vai descobrir, certo? Então, vou deixar aqui, desse jeito, pronto. Agora, vamos tirar do português e passar para o matematicês, para você ver que tem que ser passo a passo. Então, esse total de R$17.640 foi dividido em 3 pessoas. Foi dividido em A, foi dividido em R e foi dividido em I, de Ivo, certo? Então, agora vamos passo a passo. Raul receberá R$250 a mais, que é a quarta parte do valor que Ana receberá. A Ana vai receber A, que está aqui, que é o que a gente quer, já deixa desse jeito aí, e o Raul vai receber R$250 a mais, que é a quarta parte que a Ana vai receber. Então, se a gente pegar o valor que Ana recebeu, dividir 4 e somar com R$250, vai dar a parte de Raul, beleza? E aí ele vem e fala... Quanto que Ivo recebeu? Recebeu? Receberá? Ô, senhor, essa câmera aqui está me deixando nervoso. E Ivo receberá R$600 a menos que o triplo do valor que Raul receberá. Então, se a gente pegar 3 vezes o valor de Raul, que a gente não tem, tem só isso aqui, e tirar R$600, sem querer foi R$600, né? Olha aí, esse R$600 está sendo polêmico, né? Então, está aqui, se pegar 3 vezes o valor de Raul e tirar R$600, a gente vai encontrar o valor de Ivo, beleza? Agora, a gente tem que fazer as continhas para descobrir o valor de Ana, que é Ana, que a gente quer o valor. Bom, a gente consegue jogar esse valor de R aqui, aqui nessa equação, certo? Então, se a gente fizer o seguinte, vou passar um traço aqui para a gente resolver. Se a gente pegar o valor de Ana mais o valor de Ivo, ou melhor, de Raul, mais o valor de Ivo, tem que dar os R$17.640. O valor de Ana é A. O valor de Raul é A sobre 4 mais 250. E o valor de Ivo é 3R menos 600, então, mais 3R menos 600, igual a 17.640. Vamos resolver o que a gente consegue aqui, para depois a gente substituir esse R aqui, que vale isso aqui. Ou melhor, já vamos colocar tudo agora direto, tá? Vamos colocar. Então, eu vou até fazer isso aqui, esse R vale isso. E eu vou colocar lá nessa equação isso daqui. Então, vai ficar A, opa, mesma cor, né? A mais A sobre 4, vou copiar, mais 250, mais 3R. R vale isso aqui. E A sobre 4, mais 250, menos 600, igual a 17.640. E esse está aqui, isso aqui coloca entre parênteses. E isso aqui vale isso aqui, certo? Isso aqui é isso aqui. Agora, vamos resolver isso daqui, olhando essa parte aqui, que a gente precisa fazer uma distributiva. Esse 3 vai multiplicar aqui, e esse 3 vai multiplicar aqui. Então, vai ficar A mais A sobre 4. Poderia fazer essa soma, mas aqui vai ter A também, então, vamos fazer tudo de uma vez. Mais 250, 3 vezes A sobre 4, 3A sobre 4. Mais 3 vezes 250, dá 750. Menos 600, igual a 17.640. Bom, agora vamos juntar tudo que tem A de um lado, tudo que não tem do outro, mas tem esses números aqui, no meio, que a gente consegue fazer as contas. Então, vai ficar A mais A sobre 4, mais 3A sobre 4. Vamos fazer 250 mais 750, vai dar 1.000. 1.000 menos 600, vai dar 400. Então, mais 400. Igual a 17.640. Fechou. Agora, vamos fazer essa soma aqui. Então, como a gente faz a soma? Tira o MMC, 4. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes A, 4A. Mais 4 dividido por 4, dá 1. 1 vezes A, A. Mais 4 dividido por 4, dá 1. 1 vezes 3A, 3A. Esse 400 que estava positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, igual a 17.640 menos 400. 4A mais A mais 3A vai dar 8A. Dividido por 4, 17.640 menos 400 vai dar 17.240. Vamos multiplicar em cruz, multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar 8A igual a 17.240 vezes 4. Vamos passar para cá. E esse 8 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar A igual a 17.240 vezes 4. Dividido por 8. Bom, agora ou você pode multiplicar, tentar simplificar. Vamos multiplicar tudo isso daqui. Então, vai ficar 17.240 vezes 4 vai dar 68.960. dividido por 8, A igual a, finalmente, 68.960 dividido por 8 vai dar 8.620 reais, que foi o valor que a Ana recebeu do total dividido desse valor de 17.640. E esse valor de 8.620 está na alternativa E. E está resolvida a questão gabarito letra E. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você olhar na questão aí, o que a gente fez? A gente entendeu o enunciado, certo? Entendeu o enunciado, primeira coisa. Viu qual que era a pergunta? Separou os dados, tirou do português, passou para o matematicês, certo? Depois a gente foi lá e começou a resolver passo a passo, devagarzinho, sem se perder nas passagens. Se você se perde nas passagens, dá uma olhada no curso de matemática, que está bem legal. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, certo? Qualquer coisa é só voltar ao vídeo, inscreva-se aqui no canal. Agora sim, dá aquele like que me ajuda bastante. E eu te vejo na próxima questão. Estou de olho, hein? Muito obrigado e tchau!